Ver 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 Auto 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 Segue 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 Juntos 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 Sangue 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 Juntos 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 Brato Brato Senhorita 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 Osso 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 Pimenta 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 Ver Ver Alto Alto Segue 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 Juntos Juntos Sangue Sangue Coelho 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 Brato 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 Senhorita Senhorita Osso Osso Pimenta Pimenta Braço 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 Depois D Depois D Depois D Depois D Depois D De volta De volta De volta De volta Trancar 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 Patch 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 Rompas 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 Amiga 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 Relógia 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 Caro 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 Braço Braço Depois de Depois de De volta De volta Trancar Trancar Pato Pato Rompas Rompas Amiga Amiga Com fome Com fome Relógio Relógio Caro 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 Sobrinho 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 Conhecer 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 Porta 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 Mover 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 Refeição Policial 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 Mudança 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 Escova 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 Sobrinho Sobrinho Conhecer 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 Bolsa Bolsa Porta Porta Usar Usar Mover Mover Refeição Refeição Policial Policial Mudança 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 Escova 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 Pate 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 Placa 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 Somente 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 Precisar 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 Transportar Moeba 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 Val 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 Cofinho 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 Verde 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 Visita 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 Par Par Placa Placa Somente Somente Precisar Precisar Transportar Transportar Moeba Moeba Verde. Visita. Visita. Medicum. 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 Convite. 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 Pescoço. 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 Aluna. 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 Claro. 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 Cura. 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 Cozinha. 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 Falar. 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 Compreendo. 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 Bicicicleta. Bicicleta. 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 Médico. Médico. Convite. Convite. Pescoço. Pescoço. Aluna. 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 Claro. Claro. Cura. Cura. Cozinha. Cozinha. Falar. Compreendo. Falar. Compreendo. Compreendo. Bicicleta. Bicicleta. Dedo. 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 Mãe. 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 Professor. 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 Vai. 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 Fora 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 Leão 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 Mão 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 Querida 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 Dar 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 Viver 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 Dedo Dedo Mãe Mãe Professor Professor Vai Vai Fora 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 Leão Leão Mão Mão Querida 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 Dar Dar Viver Viver Imagem 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 Jovem 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 Água 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 Molhado 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 Leite 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 Casal 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 EUNAF 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 DIFÍCIO 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 Paz 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Imagem Imagem Jovem Jovem Água Água Molhado Molhado Leite Leite Casal Casal Aeronave Aeronave Difícil Difícil Peixe Peixe Eu vou Eu vou Gravata 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 Cultar 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 Pópto 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 Export 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 Almoço 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 JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO MANTER 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 A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA BAXO 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 GRITAR 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 GRAVATA GRAVATA CULTAR CULTAR PÓBRE 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 EXPORTE 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 JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO Gritar Açúcar 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 Cedo 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 Reposa 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 Oralha 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 Inferior 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 Pensar 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 Fábrica 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 Termina 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 Ponte 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 Mentira 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 Açúcar Açúcar Cedo Cedo Reposa Reposa Orelha Orelha Inferior Inferior Pensar 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 Fábrica 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 Terminar Terminar Ponte 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 Mentira 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 Legal 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 Péle 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 Ambos 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 Amor 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 Peito 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 Voto 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 Evo 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 Vezibol 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 Legal 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 Péle 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 Ambos 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 Amor 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 Azul 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 Amarbo 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 Peito 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 Vésebol Frango 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 Dentista 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 Quer 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 Torre 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 Aprender 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 Borboleta 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 Quinto 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 Faca 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 Comer Frango Dentista Quer Quer Torre Torre Aprender Aprender Borboleta Borboleta Quente Quente Faca 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 Seco Seco Comer 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 Feliz 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 Velho 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 Lápis 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 Leva 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 Através 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 Faço 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 Ausente 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 Pai 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 Feliz Feliz Velho Velho Lápis Lápis Leva Através 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 Gás Gás Faço 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 Ausente 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 Pai Pai Pergar 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 Fácil 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 Assar 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 Esperança 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 Boca 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 Olho 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 Empurrar. Cheio. 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 Darf. 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 Garfo. Fácil. Fácil. Assar. Assar. Esperança. Esperança. Dido do pé. Dido do pé. Boca. Boca. Olho. Olho. Vulaibol. Vulaibol. Empurrar. Empurrar. Cheio. Cheio. Darf. Darf. Potrão. 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 Coelho. Coelho 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 Ensinar 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 Cortar 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 Tigela 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 Selvagem 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 Lávar 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 Pegue 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Mate 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 Patrão Patrão Coelho 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 Ensinar 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 Cortar 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 Tigela 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 Selvagem Selvagem Lávar Lavar Lávar Lavar Pegue 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 Com licença Com licença Mate Mate Polgar 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 Ficca 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 Wombayrum 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 Bombeiro, desenhar, 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 desenhar. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, vivo, 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 vivo. Sonho, sonho. Nublado, nublado. Rá. 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 Sobrinha. 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 Polgar. Polgar. Verifica. Verifica. Bombeiro. Bombeiro. Desenhar. Desenhar. Obrigado. Obrigado. Vivo. 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 Sonho. Sonho. Nublado. Nublado. La-lado. Omega. Rá. Rá. Sobrinha. 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 Dente. Dente. Dente Dente Pausa 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 Fresco 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 Régua 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 Bravo 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 Filha 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 Vender Filha 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 virar 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 urent 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 grande dente dente pausa pausa fresco fresco régua régua bravo bravo filha filha vender vender toque toque virar virar grande grande mesa 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 erros 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 segredo 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 vaca 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 nariz 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 pequeno 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 etrás 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 buraco 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 crescer 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 mesa 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 arroz 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 segredo segredo gali criança esclare mole um per再見 lo cam vir s Atrás Atrás Buraco Buraco Cresceres Cresceres Passar Passar Medo 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 Bombear 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 Apreciar 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 Contar 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 Presente 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 Caminhar 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 Contagem 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 tia ervilha veja medo medo bombear bombear apreciar apreciar contar contar presente presente caminhar caminhar contagem contagem tia 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 ervilha ervilha veja enfermeira 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 Músculo Músculo Morrer 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 Giz 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 Wats 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 Vejo 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 Gostar 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 Ter 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 Pé 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Enfermeira 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 Músculo 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 Morrer 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 Giz Giz Vados Vados Vejo 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 Gostar 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 Ter 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 Pé Pé Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Esperar 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 Rocha 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 Preocupação Preocupação Ódio 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 Interruptor 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 Doces 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 Do Gás Do Gás Do Gás Do Gás Ficar de P Ficar de P Ficar de P Ficar de P Sorriso 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 Oficial 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 Esperar Esperar Rocha Rocha Preocupação Preocupação Ódio Ódio Interruptor Interruptor Doces 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 Do Gás Do Gás Do Gás Do Gás Ficar de P Doces Ficar de Pé Sorriso Oficial Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Romance 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 Responda 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 Sentar 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 Comida 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 Agia 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 Costeleta 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 Fritar Amarelo 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 Tubarão 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 Café da manhã Café da manhã Romance Romance Responda 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 Sentar Sentar Comida Comida Águia Águia Costeleta 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 Fritar 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 Amarelo Amarelo Tubarão 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 Chegaz 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 Coronograma 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 Erro 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 R R Boa 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 Urso 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 Volta 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 Fogaço Pogaço 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 Cola 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 Chuteiras 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 Chegar Chegar Cronograma Cronograma Erro Erro Boa Boa Urso Urso Volta Volta Pogás Pogás Ótimo Cola Cola Chuteiras Chuteiras Serpente 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 Cavalo 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 Chantar 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 dormir 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 rir 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 puarkun 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 stomachun 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 estomago família 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 ampla 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 colocar 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 serpente 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 cavalo 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 chantar chantar dormir 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 rir 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 porco porco estomago 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 família 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 ampla ampla Colocar Colocar Conversa 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 Caderno 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 Filho 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 Ent 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 Longum 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 Fraco 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 Messin 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 Maçã Ferver 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 Asidar 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 Lento 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 Conversa 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 Caderno 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 Filho Filho ML Lento Lento Antes Desde Antes Longe 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 Maçã Ferver Ferver Azidar Azidar Lento Lento Batata 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 Pão 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 Experimentares 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 com sede com sede com sede com sede velozes 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 puxares 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 prata 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 herói 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 결과 escalera sort go 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 Batata Batata Pão Pão Experimentar Experimentar Com sede Velozes Velozes Puxares Puxares Prata Prata Herói Herói Escolher Escolher Baixa Baixa Mandar 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 Rato 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 Ponte 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 Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Jardim 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 Guarda 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 Cor 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 Prisão 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 Ponto Quaçar 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 Mandar Mandar Rato Rato Ponto Ponto Sala de aula Sala de aula Jardim Jardim Guarda Guarda Cor Cor Prisão 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 Ponto Ponto Quaçar 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 Formiga 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 Vestem 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 Dirigir 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 Casar 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 Certo 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 Pintura 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 Grosso 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 Tio 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 Preencher 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 Tesouras 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 Formiga 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 Vestem Vestem Dirigir Casar 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 Certo 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 Pintura 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 Grosso Grosso Tio 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 Preencher Preencher Tesouras Tesouras Latido 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 Enviar 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 Flor 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 Vegetal 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 Forte 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 Castanho 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 Por 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 Bonita 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 Cal 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 Alegria Latido Latido Enviar Enviar Flor Flor Vegetal Forte Forte Castanho Castanho Por 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 Bonita Bonita Camisa Camisa Alegria Alegria Saia 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 Aguarde 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 Juquita 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 Clima 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 Cinco 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 Orgulho 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 Soro 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Desculpa 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 Saia Saia Aguarde Aguarde Joquita Joquita Clima Clima Memória Memória Cinzento Orgulho Orgulho Choro Choro Por aí Por aí Desculpa 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 Encontrar 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 Golpe 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 doente 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 louco 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 vitória 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 fêmea 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 cotevelo 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 corre 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 pergunte ... pergunte se pergunte 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 Sozinho 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 Encontrar Encontrar Golpe Golpe Doente Doente Louco Louco Vitória Vitória Fêmea Fêmea Cotovelo Cotovelo Corre Corre Pergunte Pergunte Sozinho 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 Viagem 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 Osso 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 Socorro 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 Mensagem 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 Bode 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 Dinheiro 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 Triste 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 Viagem Viagem Osso Socorro Socorro Avô Avô Mensagem Mensagem Bode Bode Dinheiro Dinheiro Dizer Dizer Muito Muito Triste Triste Elefante 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 Elogio Cão 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 Isam 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 Bambida 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 Estude 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 Sujo 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 Dança 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 Cadeira 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 Cozinhar 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 Elefante Elefante Elogio Elogio Cão Cão Exame Exame Bambida 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 Estude 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 Sujo Sujo Dança Dança Cadeira 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 Cozinhar Cozinhar Costa 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 Orar 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 Ler 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 Contra 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Tartaruga 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 Ovo 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 Pipa 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 Cantats 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 Frio 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 Costa Orar 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 Ler 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 Contra 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Tartaruga A Floresta Ovo. Pipa. Pipa. Cantares. Cantares. Frio. Frio. Agora. 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 Ventoso. 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 Mosca. 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 Comprar. 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 Tor. 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 Rápido. 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 Ftbol. Ftbol. Futebol. Futebol. Fique. 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 Venha. 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 Negrau. 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 Agora. Agora. Ventoso. Ventoso. Mosca. 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 Comprar. Comprar. Tor. Tor. Rápido. 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 Futebol. Futebol. Fique. Fique. Venha. Venha. Negrau. Negrau. Pálco. 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 Vitor. Nouvemente. 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 Gato. 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 Gato Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Geleia 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 Saltar 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 Livro 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 Imenso 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 Lição 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Palco 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 Novamente Novamente Gato Gato Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Geleia 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 Saltar 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 Livro Livro Lição imenso 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 Lição Imenso Lição Lição Para trás Para trás Corpo 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 Acertar 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 Trabalho 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 Exposição 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 Doce 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 Barbeiro 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 Sanduíche 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 Anel 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 Humano 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 Descansar 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 Corpo Corpo Acertar Acertar Trabalho Trabalho Exposição Exposição Doce Doce Verbeiro Verbeiro Sanduíche Sanduíche Anel Anel Humano Descansar Descansar Fino 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 Apagador 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 Calça 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 Escrever 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 País 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 Preto 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 Mau 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 Nadar 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 Língua 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 Otono 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 Fino Fino Apagador Apagador Calça Calça Escrever Escrever País País Preto Preto Mau 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 Nadar 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 Língua 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 Otono 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 Ombro 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 Fortuna Perna 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 Chapeu 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 Feio 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 Chão 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 Carne 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 Bravo 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 Academia 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 Tênis 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 Ombro 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 Fortuna 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 Perna 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 Chepauto Chapeu Chapeu собой Cream Chapeu Faio Chapeu Feio Feio Chapeu Feio Chapeu Chapeu Chão Chao Carne Carne Bravo Bravo Academia Academia Tênis Tênis